Motor ignorante, deixa com um ostinho Tem que ser chavoso pra representar DUB Brasil Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Teto da DUB Brasil Estamos começando mais um vídeo top aqui na DUB Brasil E aonde que eu estou? No sinicão Estamos indo agora pra fisioterapia Vou dar uma malhada, mas vai ser rápida, é só uma hora hoje E depois eu vou instalar o Gaspera da Torque One Eles me mandaram de presente pra variação Os caras mandam um negócio assim porque eles tem muita confiança no produto deles Qual que é a ideia dele? Limitar ou não limitar o acelerador eletrônico Ele tira aquele atraso Quando você acelera no máximo Eu no meu caso eu puxo ou vocês pisam, né? Eu não piso A borboleta acaba tendo um atraso pra abrir no máximo Injetar o máximo de gasolina e ter o melhor desempenho O Gaspera da Torque One evita isso Só que não tem só essa vantagem, ele tem várias etapas Você pode escolher qual você quer Inclusive por Bluetooth Minha que eu comprei, que eu ganhei Foi por Bluetooth Outra vantagem disso também É que ele tem, por exemplo, uma versão Vamos chamar de versão manobrista Onde não importa o quanto o manobrista acelere seu carro Que eu vou te falar, mano E eu praticamente fico puto Puto quando esses caras pegam meu carro e ficam acelerando pra caralho Pra frente e pra trás Não importa o quanto o cara acelere Só vai 20% do pedal Isso não é maravilhoso, velho? Então vamos lá, eu tô bem ansioso pra ver Se vai ter diferença, eu vou sentir diferença no desempenho do carro E também como é que vai funcionar esse modo mais econômico aí, vamos chamar Principalmente quando minha mulher for dirigir Minha mulher acelera pra caralho Vou colocar algumas pedras aqui Tomara que dê certo Segue o vídeo tão pesado Depois da fisioterapia eu vou estar boladão Chegamos aqui A adaptação tá solta Bora, cu de burro Olha como ele é forte Musculoso Você é muito forte, picho Você consegue abrir uma caixa de plástico e papelão Ah, é que você é muito fraco, né? Ah, jogar na cara da aleijada, então Olha, todo torto, velho Ó, então pega o padrão Torque One Animal Aí, ó, Gasperio Vem cá, coloca aqui no meio das minhas pernas Vamos lá, o que eu tava falando pra vocês Tá aqui, ó, o Wallet Que é o modo manobrista O econômico O bloco total Tem o modo original O modo de cidade São seis modos Eu achei que eram cinco, são seis modos Qual que a gente vai andar? Race ou Power Boost? Vai ser bem legal, cara Aqui a gente vai economizar No máximo Isso aqui que eu vou usar Andar normal pra economizar gasolina no carro E tudo mais Esse aqui pra quando eu for andar Quando eu for gravar vídeo Quando eu for pra pista Tudo graças a Torque One E aí, co-de-burro Vai ficar top o bagulho? Cara, vai ficar top Eu vou ser o primeiro a estrear Óbvio Rodrigo, senta aqui no passageiro Ou no pau do papai Eu ensino pra ele como é que dirige Pode deixar Só que não Vai colocar Essa parte aqui Sem caixão de adora eletrônica Isso aqui é só o comando Do cabo aqui Pra você conseguir Colocar onde você quiser Eu provavelmente vou colocar Aqui Que é onde eu consigo ver E Tetra Peste consegue mexer E vamos estrear o Race Boost De modo econômico Vamos ver como é que é E também vou gravar a comparação Dos dois de tempo A gente tava pensando aqui Eu tenho muitas vantagens na vida, né? Uma É que eu vendo o meu tênis Como se fosse novo Porque eu tô assim Quanto que esse aqui A sola tá novinha Mostra a sola A sola do tênis tá novinha Zero, 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 zero E Eu vou vender o carro O pedal vai tá novo Eu não piso Só aqui, ó Cara, essa cadeira tinha Da hora, pessoal Galera, eu fiz com um profissional Acendeu a injeção A gente veio aqui Muito obrigado O cara fez de coração Mas precisava Ver mim um pouco mais sobre isso Agora o Rafa O SZone vai resolver Por isso a gente admira Aquele meu 3 mil GT Toma E aí, Rafa? Primeiro eu vou botar Um joguinho do Mario aqui Boa Entendeu? Mario Kart Agora do Mario Kart Você é a princesa? Princesa Vamos ver mais um escravo hoje E aí, Rafa? Tá pronto? Onde você colocou a chapa? Você vai tirar lá? No cantinho do lado direito Tá vendo? Quando o cara manja é outro nível, né? Olha o monstro É nóis Tô testando aqui Eu testei os dois O mais econômico E o mais forte Eu vou gravar pra vocês a diferença Eu tô no mais forte Olha a velocidade Filma aqui a velocidade Vou esperar Abrir um pouquinho de espaço Aqui é um lugar que seja mais seguro Mas é impressionante Sério Se acelera Ele já reduz e vai Caralho Mano 60 a 90 em meio segundo Agora Eu vou colocar no modo econômico Aí galera Agora tô chegando no máximo No máximo O carro não vai, ó Esse tá no modo valid Que é pros caras não acelerarem seu carro Tô no máximo O carro não vai Não chegou a 60 Chega a 60 agora Torque é do caralho, velho Eu fico puto Porque pega aqueles Manobrista Se acelerando o carro Como eu disse no começo do vídeo Minha esposa acelera pra caramba E às vezes eu não quero fazer isso com o carro Enfim Mano É muito louco Eu vou gravar pra vocês Um 0 a 60, vai Um carro No modo valid Pra vocês entenderem a diferença Do race Total Assim Você pisa Você encostou no acelerador Vocês pisam Eu acelero com a mão Olha isso O logo não vai É muito legal Quando eu pisar uma gasolina do caralho Você não tem noção Quanta gasolina eu vou economizar Galera Chegamos aqui no local Que eu faço alguns testes Vai ser de 0 a 60 Então a gente tá tendo limite de velocidade Tudo bonitinho Pra deixar algo mais padrão possível Eu vou passar todas as marchas no D O próprio carro vai decidir a hora de passar a marcha De acordo com a aceleração E a gente vê a diferença de tempo Entre 0 e 60 No modo wallet E 0 a 60 No modo racing mesmo Beleza? Vamos lá Partiu Galera Galera tá aí 0 Não tem Vamos só esperar o último carro passar aqui Modo wallet agora Chegamos depois de mais ou menos 4 ou 5 horas Chegamos a 0 a 60 Agora vamos fazer no modo racing mesmo É tô no mesmo lugar Partindo do mesmo lugar Tudo igual Vamos lá 1, 2, 3 e... Já foi Até passou Galera É muita diferença A brincadeira é bem séria Se você quer economizar dinheiro Cara Com gasolina E ainda ganhar um pouco de desempenho O gás perto da Torque One É a melhor coisa que você pode ter Vamos explicar um pouquinho agora Como que funciona ele Beleza? Aí galera Pessoal Vamos mostrar aqui Esse é o aplicativo Que tem aqui da Torque One Eles te dão logo depois Que você faz a instalação Nesse momento Como vocês estão vendo Ali na esquerda em cima É o modo wallet ativado Tem o modo wallet Você aperta Tem o modo só economia Que é essa plantinha Que agora ela está ativada Que ela é focada Para economizar gasolina Tem esse modo do cadeado Você bloqueia o acelerador Então você não vai conseguir acelerar De jeito nenhum Se alguém Sei lá O amigo seu bêbado Pegou a chave do seu carro E quis zoar Se algum bêbado Quer zoar Se alguém está querendo roubar seu carro Você consegue Desbloquear O acelerador não funciona mais Aqui você ativa O bluetooth Tudo bonitinho Esse botão off Ele vai para o original É bem simples Você vai lá Apertou O carro volta exatamente Como ele era de fábrica Aí cada pedal Tem aqui ó Pedal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Certo? Cada pedal Tem uma função Então tem aqui ó O modo cidade Temos o modo cidade 2 Que é um pouquinho mais rápido O viagem Quando você vai pegar Uma viagem tranquila E tal Então você vai precisar Um pouquinho mais o acelerador Mas vai ficar mais longo também Temos o 4 Que aí é o highway É quando você está em estradona mesmo Que você vai pegar Vai precisar fazer outra passagem Vai precisar fazer tudo O modo 5 É o modo de corrida Então ele já injeta bastante Mas numa Dosa um pouco Antes de injetar o máximo E o power boost Que meu Você encostou no acelerador Ele já vai dar 100% de TBI Como se você estivesse acelerando ao máximo É isso aí galera Agora continuando aqui o resultado Na verdade meu Estou impressionado com o gas pedal É animal Vou fazer agora a medição Da gasolina Vou normal para Guarulhos E depois vou voltar Com o modo economia Vamos ver o que vai dar Está aqui ó Zero quilômetros de trip Está lá Não sei se vai conseguir enxergar Que eu não consigo ver também O tanque está cheio do carro Agora vamos Curtir a viagem Vamos lá galerinha Rodamos 219 Já estamos no último traço ali De gasolina Estamos no posto agora No Ipiranga Abastecendo Vamos ver quanto que vai dar Depois a gente vai fazer agora Com o modo wallet Para fazer a comparação Tomara que faça mais né Deu de gasolina De álcool Vou falar litragem ou valor Litragem Eu estou fazendo o cálculo Litragem está 42,29 42,29 E valor deu 102,34 Beleza Obrigado Aí galerinha Estou aqui agora No posto de gasolina Sozinho Vim completar de novo O álcool E vamos ver como que vai ser Com o modo econômico Eu já sei que está a diferença Porque eu já fiz um teste Tenho uma ideia Mas acho que vai ser Perder muita gente Vamos ver Olha lá galerinha Está ali 72 km o carro Zero na trip B E ali está o tanque cheio Com o sensor aqui do carro Que zoou Vamos ver Eu acho que vai aumentar bem Vamos dar uma voltinha agora Com o tanquezinho cheio No modo econômico E ver a diferença que faz Galerinha estamos agora aqui no posto O carro já fez a rodagem Tudo no modo econômico É bem legal Mas estamos agora O rapaz está ali enchendo o tanque Olha lá Filma ele Filma ele Enchendo o tanque Está enchendo o meu tanque A barulhinha Daqui agora Que eu vou filmar A quilometragem Tá ali ó 245,8 Vamos ver qual a A quilometragem que o carro fez por litro Vai aparecer aí pra vocês daqui a pouco E depois minhas considerações finais Amor não dá pra pegar ali a letragem Vem pra mim por favor Deu 40,12 Quanto? 40,12 De cabeça eu não sei fazer o cálculo Eu sei que eu tomei uma preju da porra Olha o preço dessa gasolina Olha Esse é o álcool 2,897 Ipiranga Tomei preju Detequim As duas da manhã eu estou gravando um vídeo pra vocês Tá vendo? Ali é 2,12 A gasolina 3,99 Eita porra Vamos pra casa agora Depois a gente dá um vídeo Olha lá Olha lá Olha lá Galera Essa é a minha casa Agora tá com o DVR Liga o farol com o farol de milha Tá porra E é isso aí galerinha Fiquei feliz Demais Cara Demais com o Gasper Do Torque One Vocês estão de parabéns Não é à toa que são os melhores do mercado Pelo menos Que eu conheça Pelo menos Que eu também já tenha ouvido falar É Uma coisa que me chamou muita atenção Foi o fato da economia Realmente Você economiza Você economia Você economia Caralho Tô bom pra porra hoje Você realmente economiza É muito legal Quando alguém quer pegar seu carro Uma pessoa que Por algum motivo você não quer que ela acelere Ou a pessoa tá querendo fazer brincadeira Porque tá dirigindo seu carro Você vai lá e coloca no modo econômico Essa pessoa não vai conseguir acelerar Quando você pega um wallet Vai deixar seu carro, cara Você sabe que tá em segurança Que o cara não vai ficar dando aqueles trancos Pra trás e pra frente Zoar seu câmbio Ou qualquer outra coisa E o mais legal É o modo de bloqueio do acelerador Cara Isso é uma tranquilidade Quando eu tô parando o carro na rua Como eu sou cadeirante Demora muito pra sair do carro Eu vou lá Parou o carro Já bloqueei o acelerador Saio do carro Não tem como ninguém roubar nada O carro pode passar a madrugada lá O cara vai estourar o vidro no máximo Mas não vai conseguir fazer nada com o carro Porque o acelerador não funciona Então você tem 100% de certeza Que seu carro vai tá lá quando voltar A não ser que o cara venha com um guincho Buscar seu carro Que também puta que pariu Não é isso? E tamo lá galerinha Muito obrigado por assistir o vídeo Lá embaixo Tem a descrição O site dos caras Caso você queira perguntar alguma coisa Até mesmo comprar Vale muita pena Eu 100% Indico O Gaspedal da Tóquio Beleza? Tamo junto É isso aí Beijo do Tetra E é nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Belbi Brasil Milibus E aí E aí E aí E aí